Novas regras do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começam a valer hoje. Um dos requisitos é não zerar a redação do Enem. E terminam amanhã as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Veja também, liberado mais um medicamento contra a hepatite C, o tratamento agora passa a ter 90% de cura. E ainda nesta edição. Na quarta reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, vamos mostrar como funciona a rede que conecta os bancos do país. Mais de mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues em Capanema, no Pará. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de hoje, estudantes que não têm média de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou que tenham zerado a redação, não podem pedir o FIES. Saiba mais sobre as mudanças na reportagem de Priscila Machado. A partir de agora, o estudante não pode estar matriculado em dois cursos de faculdades diferentes e ser atendido pelo ProUni em um curso e pelo FIES no outro. O Fundo de Financiamento Estudantil só servirá para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso. A regularização deve ser feita antes do estudante ter renovado o contrato de financiamento. Outra nova regra é que, para concorrer, o candidato deve ter obtido, nos últimos cinco anos, nota mínima de 450 pontos na prova objetiva e superior a zero na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só entra no FIES quem não tiver zero em português. Quem tiver zero em português não pode entrar no FIES. O governo federal não pode tirar dinheiro dos contribuintes e dar um financiamento para quem tem zero em português. O número de atendidos pelo FIES passou de cerca de 70 mil em 2010 para mais de 730 mil em 2014. Em todo o país, são mais de 1 milhão e 900 mil estudantes beneficiados com o programa. E o governo quer evitar que as universidades particulares pratiquem reajustes exorbitantes. Não se pode aceitar que reajuste de mensalidade seja o que a empresa resolve dar. Se ela resolve dar um reajuste, o governo não tem nada a ver com isso. Só não bancamos. Nós bancamos reajuste até 6,5%. Se quiserem reajustar em 32%, como foi o caso de um ano para o outro, podem fazê-lo. Agora, arquem com os recursos necessários. Os estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior têm até amanhã, 31 de março, para se inscreverem nas bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. Para os alunos matriculados, mas sem a bolsa, o prazo vai até 31 de maio. Mais detalhes no site do ProUni. Brasileiros que moram no exterior podem fazer a inscrição para o Exame Nacional de Certificação de Competências até o dia 15 de abril. A avaliação é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade certa. Para concorrer ao Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos na data de realização das provas. No caso do Certificado do Ensino Médio, deve ter a idade mínima de 18 anos. O exame será realizado pelas representações diplomáticas brasileiras em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. As datas das provas variam de acordo com a etapa. Para mais informações, acesse a página do INEP na internet. E terminam amanhã as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a ObMEP. Criada para estimular o estudo da matemática e revelar talentos, A 11ª edição da Olimpíada é promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio das Escolas Públicas Municipais, Estaduais e Federais. A inscrição nesta primeira fase da Olimpíada deve ser feita pelas escolas pelo site da ObMEP. E falando em Olimpíada, que tal descobrir novos talentos para ciências? Este é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira da Biologia. As inscrições estão abertas até amanhã. O desafio seleciona os oito primeiros colocados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional e Ibero-Americana, que será disputada em El Salvador. Estimular o estudante a ir além da sala de aula e mergulhar no mundo da ciência. Esse é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Biologia. O conteúdo das provas é bem atual, segundo o coordenador. Às vezes o aluno tem medo. Fica assim, Olimpíada, será que eu sou um aluno olímpico? Ele pode ser sim um aluno olímpico. Porque essas questões, elas se assemelham inclusive às questões do Enem. Tentando trazer temas que estejam contextualizados, como a crise da água, o doping do Anderson Silva, mostrando as atualidades da biologia e cobrando, então, algo mais que o conteúdo, né? Mas também a interpretação, mas também o pensar científico. Pedro não se intimidou e participou da Olimpíada três vezes. Chegou a passar da fase eliminatória. Mas, na verdade, o maior prêmio que conquistou foi a bagagem do conhecimento. Gabaritou a prova de biologia do Enem e passou de primeira no vestibular de medicina da Universidade Federal Fluminense. Bioquímica, biologia celular e molecular, eu tirei de letra, foi muito fácil. E para a Lara, de 16 anos, que vai participar da Olimpíada pela primeira vez, não faltam expectativas. Eu quero mesmo entender a biologia e estar por dentro desse assunto específico. O desafio foi lançado há 11 anos, quando cerca de 5 mil alunos participaram da primeira fase da Olimpíada de Biologia. Hoje, já são mais de 160 mil inscritos de escolas públicas e particulares. E, segundo os organizadores, os professores têm o papel fundamental de estimular a participação dos estudantes. O grande protagonista da Olimpíada é o aluno. Mas, se não tiver o professor como uma enzima, né, trazendo até um pouco o discurso para a biologia, como catalisador, não vai adiantar de nada. Esse aluno, ele não vai se sentir motivado a participar da Olimpíada, a estudar a biologia, a se dedicar às ciências. É importante que o Brasil consiga identificar e aproveitar os seus recursos humanos. Então, pessoas que já têm, por natureza, essa habilidade, essa alta habilidade em ciência, e aí podem desenvolver pesquisas importantes, né. Ao todo, a Olimpíada de Biologia tem três fases. Uma eliminatória, uma classificatória e, por fim, uma prova durante treinamento prático feito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Podem participar jovens de até 19 anos, que cursam o ensino médio ou que já concluíram, mas ainda não se matricularam numa faculdade. As inscrições para a primeira etapa terminam nesta terça-feira, 31 de março, e devem ser feitas pelos professores ou diretores das escolas. A iniciativa recebe apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do CNPq. Os recursos cobrem cerca de 80% dos gastos necessários, segundo o diretor, um esforço do governo para popularizar a ciência. O mais importante não é nem a premiação, é o sentimento de estar aprendendo, estar participando de uma coisa importante e que pode impactar a vida das pessoas. Acho que isso é o mais importante. As inscrições para a primeira etapa da Olimpíada Brasileira da Biologia terminam amanhã, 31 de março, e devem ser feitas pelos professores ou diretores das escolas. O edital completo está no site que aparece aí na sua tela. No Brasil, todos os bancos funcionam de forma conectada, o que possibilita pagar contas ou movimentar recursos de uma instituição para outra com segurança e com agilidade. Isso só é possível por causa de um sistema criado pelo Banco Central. Conheça hoje, na quarta reportagem sobre os 50 anos do banco, como funciona o sistema de pagamentos brasileiro. Com 74 anos, essa aposentada usa a internet para consultar o extrato da conta bancária, fazer pagamentos e transferências. Tudo muito rápido e fácil. É cômodo, né? Você faz tudo dentro da sua casa, os pagamentos de contas, faz tudo aqui. Como Marilene, muitos brasileiros se renderam a comodidade de acessar o sistema bancário pela internet. Mas uma palavra-chave levou as pessoas a utilizarem essa tecnologia. A confiança. Eu, minhas irmãs, meus irmãos, todos nós usamos isso, nunca houve problema, muito seguro. Segurança que é resultado de investimentos em tecnologia. Todos os bancos do país estão conectados e funcionam por uma ferramenta chamada sistema de pagamentos brasileiro. Todas as transações que movimentam recursos entre um banco e seu cliente, entre bancos, tudo isso faz parte do sistema de pagamento brasileiro. Tem diversas formas de interagir, tem um suporte tecnológico muito grande nos bancos e no Banco Central para que isso se dê adequadamente. Mas um doc, uma TED, um pagamento, uma transferência, uma aplicação, tudo isso faz parte do SPB. O sistema de pagamentos brasileiro ainda tem outra vantagem. É fundamental para que um país continental como o nosso pudesse ter as suas transações diárias bancárias feitas em um ambiente de segurança e em uma rapidez única no mundo. Você faz uma operação em Porto Alegre para liquidá-la em Manaus em segundos, se quiser. Mas, para chegar à atual realidade, o sistema bancário do país teve que passar por um aperfeiçoamento na década de 90. O chamado PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Entre 1995 e 1997, o governo financiou mais de 20 bilhões de reais para sanear os bancos particulares do país. É um mecanismo de separação entre a parte boa do banco e a parte ruim do banco. A parte boa do banco continua funcionando, as contas correntes, o cidadão comum, ele não é prejudicado. E a parte ruim fica com os acionistas que haviam naquele banco e que vão ter que pagar por aquele problema que havia na instituição. Com o sistema financeiro fortalecido, também foi reforçada a fiscalização. Atualmente, chegam por dia ao Banco Central mais de 450 milhões de informações sobre transações feitas pelos bancos do país. Hoje eu tenho informações detalhadas de praticamente todas as operações de crédito que circulam no sistema financeiro. Transações financeiras que seguem regras. Ao fazer empréstimos, os bancos precisam ter um volume de dinheiro reservado. Isso porque se a dívida não for paga, o banco tem uma margem de segurança. A meta é reduzir ao máximo riscos para o sistema. Então é um conjunto, é um conjunto, acho que, de monitoramento, mas para mim um conjunto de uma série de técnicas de inspeção, técnicas de supervisão em campo, que eu fui desenvolvendo ao longo dos 12 anos, que fazem hoje da supervisão brasileira estar na vanguarda em termos de supervisão. E veja amanhã na última reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, como a instituição ajuda pessoas a usar o dinheiro de forma planejada. Produtores rurais e cooperativas vão receber capacitação do SEBRAE numa parceria com o Ministério da Agricultura. A ideia do acordo assinado hoje é promover a competitividade e também o desenvolvimento sustentável. É a assistência técnica, a qualificação profissional em gestão, a questão do transporte, a questão do crédito e de corrigir as imperfeições de mercado. Porque como eles produzem pouco, eles compram mal e vendem mal porque não tem escala. Então o grande segredo é agrupá-los para que eles possam formar escala e comprar melhor os seus produtos, os insumos, desculpa, e vender melhor os seus produtos. Atualmente o Brasil conta com 1 milhão e 200 mil produtores rurais de baixa renda que serão atendidos pela parceria. 100 mil agricultores vão começar a receber os recursos a partir de junho. As regiões Norte e Nordeste vão ser as primeiras a participarem do projeto. Mais um medicamento contra a hepatite C teve o registro liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É o Sofosbuvir. Ele é o terceiro medicamento aprovado pela agência em 2015. Juntos, os remédios fazem parte de um novo tratamento para doença com percentual de cura de cerca de 90%. A expectativa é que os medicamentos estejam no Sistema Único de Saúde, o SUS, até o fim deste ano e atendam 60 mil pessoas nos próximos dois anos. E hoje a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Capanema, no Pará. 1.032 moradias foram entregues hoje para famílias com renda de até 1.600 reais por mês em Capanema, cidade do Pará, que tem cerca de 65 mil habitantes. Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas só no residencial José Rodrigues de Souza. Ah, eu adorei. Era o meu sonho. Eu nunca tinha casa, morava de aluguel, pagava as caras dos outros que não eram minhas. São 129 blocos de apartamentos. Cada uma das moradias tem cerca de 40 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento total para a construção desse residencial foi de 53 milhões de reais. O condomínio já tem infraestrutura completa, áreas de lazer e convivência e fica localizado ao lado de uma escola e de um posto de saúde. Uma parte das moradias é acessível para pessoas com deficiência. A dona de casa, Maria Luciléia Nascimento, vai morar com o marido e os três filhos no residencial e diz que a casa própria dá segurança para a família. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? Segundo a Caixa Econômica Federal, no estado do Pará já foram contempladas mais de 46 mil famílias. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 8 milhões de pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões e 100 mil moradias. Eu tenho muito orgulho porque aqui no estado do Pará já são 46 mil e 500 famílias que receberam a chave do Minha Casa Minha Vida. Se a gente somar com as outras 89 mil moradias em construção, nós chegamos a 135 mil moradias, o que basicamente, se você multiplicar os 135 mil por 4, chega a quase 7% de toda a população do Pará. É um grande esforço que nós fazemos e é um esforço digno. Por que que é digno? Porque quando você está no governo, principalmente quando se dirige um país dessa dimensão continental, com uma população de 200 milhões, você não pode fazer um programa pequenininho. Você tem de fazer um programa que atenda às demandas de 200 milhões. Durante a entrega das residências no Pará, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o ajuste fiscal. De acordo com ela, os ajustes são necessários e não vão interferir em programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Nós todos sabemos que o Brasil está enfrentando algumas dificuldades, mas eu sempre esclareço. São dificuldades passageiras. Uma coisa é você ter de ajustar um pouco o seu orçamento. Outra coisa é você ter de reformar tudo. Nós não temos de reformar tudo. Por quê? Porque o Brasil tem uma base sólida. Pode ter certeza que o Brasil é muito maior do que esses problemas que nós estamos passando. Agora, uma coisa também vocês podem ter certeza. Nós, o governo federal, não vai descansar um minuto, não vai parar um segundo, não vai ser detido por nada. Nós vamos fazer o Brasil crescer, gerar emprego e manter essa expansão de programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. 300 famílias da cidade de Osasco, em São Paulo, em situação de risco, também receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.200 pessoas vão morar no residencial Flor de Lis. O investimento total foi de quase 28 milhões de reais e cada unidade está avaliada em 93 mil reais. O condomínio tem infraestrutura completa, incluindo área de lazer. Receber as chaves da casa própria é o objetivo de vida de muitos brasileiros. Hoje, a Francisca realizou o sonho dela aqui em Osasco. Francisca, que horas você chegou para fazer a sua mudança? Chegou até antes do combinado, né? Isso mesmo, estava marcado para 10h20 e nós chegamos aqui 9h30 da manhã. Como que estava a expectativa, né, para você poder trazer suas coisas aqui para a casa nova? É a sua primeira casa própria, né? Isso, minha primeira casa própria. A gente está muito feliz e estava muito ansiosa, né, para trazer tudo, colocar tudo no lugar. A gente está chegando aqui no quarto andar do bloco 15 do residencial Flor de Lis, o apartamento 42, que a Francisca está abrindo agora a casa para mostrar para a gente. Francisca, conta aí como que é essa experiência de poder abrir as portas da sua casa para poder morar aqui agora. Gente, uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, uma grande conquista. Eu estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, porque é meu agora, é tudo meu. E comparando com o lugar onde você morava antes, né, como que é a estrutura de cada um? Nossa, muito diferente, porque a gente morava em uma favela. Onde eu morava era favela, é muito diferente mesmo, muito mesmo. Não dá nem para comparar um com o outro, porque é uma coisa totalmente diferente. E lá era uma área de risco? Sim, a gente morava em uma área de risco, onde eu morava era próximo de um morro, que quando chovia, ele começava a cair, a gente via cair do lado, então é bem diferente. Antes, Francisca e as demais famílias moravam em regiões do município, onde a estrutura é precária e há risco de alagamento. Agora, o local vai passar por obras de urbanização, e a previsão é construir quase 1.300 unidades habitacionais na própria área recuperada. Investimento de quase 140 milhões. Até agora, no estado de São Paulo, foram entregues 376 mil unidades, que beneficiaram 1,5 milhão de pessoas. Em Osasco, o programa já beneficiou 16 mil pessoas, com a entrega de 4.100 unidades. Em feriados prolongados, como o da Páscoa, o trânsito aumenta nas estradas brasileiras. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um calendário, restringindo a circulação de veículos pesados. Os veículos que sofrem restrições são aqueles de grandes dimensões. Durante algumas horas, nos feriados, eles são proibidos de secular em pistas simples, conhecidas como de mão dupla. São pistas que têm a dificuldade por ser uma mão de ida e uma mão de vinda, em sua grande maioria, fazendo com que se formem grandes filas e que dificulte a ultrapassagem de veículos pequenos a estes grandes veículos, que normalmente são lentos, pesados ou largos. A maioria das restrições acontece justamente nos horários de maior fluxo de veículos de passeio, entre as 6 horas da manhã e o meio-dia, ou entre as 4 horas da tarde e a meia-noite. O motorista, que não obedecer a determinação, comete uma infração média e fica sujeito à multa de R$ 85,13 e a 4 pontos na CNH. Além da multa e dos pontos na carteira, o motorista tem o veículo retido. A partir do momento que ele é abordado e notificado, ele é encaminhado para uma área que possa ficar até o final daquela restrição. Se ele sair novamente daquele ponto, ele vai infringir novamente na infração média e será novamente notificado, podendo ainda ser notificado por desobediência a uma ordem do agente de trânsito. Para consultar os horários, dias e locais da restrição de tráfego, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto